Olha só, chega de ficar seguindo palpites de robôs e salas de sinais que prometem que vocês vão ganhar rios de dinheiro e no final você faz 100 e virar 200 ou acaba quebrando e perdendo tudo. Se liga só nessa múltipla que eu fiz 500 reais virar mais de 18 mil reais. Múltipla, pra quem não sabe, é quando você acerta vários palpites de uma vez só. E tudo isso eu acertei seguindo o sinal premium do meu algoritmo, que é desenvolvido por uma tecnologia russa de análises probabilísticas. Ela possui mais de 95% de assertividade e analisa diversos jogos todos os dias. E pra você ter acesso a ela e forrar o bolso igual eu e milhares de pessoas é muito simples. Basta você clicar no link fixado nos comentários. E é isso, nunca foi tão fácil dominar esse mercado esportivo. Eu te espero lá. Faz bela jogada, tentativa de evolução, carrinho. Na zaga do Alnácer, sobra de bola com o Tamisca. Mete uma rosca, era pro Cristiano Ronaldo. E aí o Cristiano abre os braços, entende que... Carrinho. Olha a chegada. Talisca. Trouxe pra Canhota. Abriu. Ótima bola. Alconan. Lado esquerdo, cruzou na área. A zaga afastou. E vai jogando bonito a equipe. O Aladala, Antonson faz bela jogada. A enfiada de bola no contra-ataque é boa. Falou a zaga do Alnácer, Pedro Eugênio. Escapuliu a bola do golinho dele. Pede desculpas o Pedro Eugênio. Desperdiça a chance pro Aladala. Um contra-ataque excepcional puxado pelo Antonson, Matheus. Rolou Cristiano Ronaldo com o Garíbia. Jogada ensaiada. Partiu pra área o Cristiano. O lançamento foi... Troca passes a equipe. O Alnácer enfiada de bola na frente. A zaga afasta. E tome contra-ataque do Alnácer. Conan na frente. Cristiano Ronaldo dominou. Tentou a enfiada de bola na frente. Já não varia mais nada de novo. Tá entrando em impedimento toda hora o ataque do Alnácer, Matheus. Aí fica aquela dúvida, né? É o ataque do Alnácer que tá bobeando ou é a defesa? O Aladala que... Chegada do Aljaman. Ele vai acelerando ali pela direita, pedalou, entrou na área, tomou a frente. Mas se enrolou todo o goleiro do Aladala. Quase que o Cristiano Ronaldo toma. E o Miatovic não é... Aí o desvio de cabeça e o recuo até o Miatovic. Jogo muito estudado. Até o momento o goleiro... É, cara, só o jogo tá meio ali no meio de campo. O goleiro decide assim. Eu vou dar uma emoção no jogo. De trás pra canhota. Vira no Talisca. De primeiro lançamento na frente. É bom. Caribe vai entrar na área. Cara, cara, bateu. Fraquinho! E o Miatovic faz a defesa. Ele entrou em condição legal na melhor chance do Alnácer no jogo. Meia hora de jogo, nada de gol do Alnácer. O Al-Itihad vai batendo o Damak por 1x0. Queria falta, não teve. Al-Kaibari, boa enfiada com o Konan. Lado esquerdo da grande área, bom cruzamento. Talisca! Pega o goleiro! A cabeçada saiu em cima do Miatovic! O goleirão pegou no susto. E na sequência acabou sofrendo a falta. A reveja! Quase, quase o décimo quinto gol do Talisca. Na Liga Árabe. Largou o goleiro, pegou ali no susto. E aí voltou pra pegar a bola. Antes que chegasse o Talisca. Mais um lance de perigo do Alnácer. Do Alnácer, tá aí a concentração do Miatovic. Garibui jogou lá dentro. O toque foi pra trás. Do Al-Salem. É escanteio que favorece o Alnácer. Tocou ali meio de origem. Por lá o Luiz Gustavo. Domina, bota na frente. Vai no fundo, cruza a meia altura. A bola vai sobrando na área. Aulamri caiu. A bola tá viva. Sobra com o Luiz Gustavo. Cruzamento na área. Atira. É, rapaz. Isso significa que, ó. Poderemos aí ter o VAR. Sendo acionado. E aí, seu Matheus. Al-Diaman em cima do Al-Amri. É aquele lance que ele tá perdendo o tempo da bola. Acaba calçando o adversário. Dá aquele pisão que ele tenta fazer. Filipe, do corte. E o pênalti está marcado. É pênalti para o Alnácer. Cristiano Ronaldo. Autorizado pelo árbitro. Caminhou. Bateu. Gol. Do Alnácer. Cristiano Ronaldo de pênalti. Ele abre o placar cobrando. O Miatowicz acerta o canto. Mas a bola vem forte demais. Não dá para o goleirão do Aladala. Abre o placar CR7. Um para o Alnácer. Zero para o Aladala. Cobrança de manual, Matheus Raimundo. No canto forte, sem chance de defesa. E a criançada gosta. Porque é um ídolo local que vai ganhando cada vez mais força. O cara que já ganhou o mundo com o Real Madrid. E várias vezes campeão da Europa, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Agora levando, elevando também o nome do futebol árabe. Cristiano Ronaldo forte no canto. Sem chance de defesa com o Miatowicz. Cristiano Ronaldo na frente com o Garibe. De novo no Talisca. Passou Garibe. A bola é boa. Cristiano Ronaldo foi lá para dentro. Garibe prendeu. Foi no fundo. Cruzou para o Cristiano. Não tem um toquezinho ali. A marcação do Tianich. Para fazer o corte. Quase, quase o segundo. De novo no Garibe. Devolve no Alganã. A trama é boa. Vai no fundo. Cortou o lateral. Foi para dentro. Rolou. Para entrar na área, a Talisca não alcançou. Vai conquistando um bom resultado fora de casa. Yária. Alcaibari. González. Garibe. A enfiada de bola. Chegou no Cristiano. Tocou entre as pernas do goleiro que voltou para pegar. Tem disputa ali do Aldianan com o Garibe. Vai ganhando o Garibe. Dominou pelo meio. Alcaibari. De ladinho no Luiz Gustavo. Cabe o chute de longe. Não. É muito a praia do Luiz Gustavo. Ele pede desculpas. O Cristiano Ronaldo baixa a cabeça. Como quem diz. Era para dar em mim. Enquanto a Rinala. Aldianan. Levantou essa bola na área. Dominou Pedro Eugênio. Bateu. Foi prensado. Voltou de longe. Ramdi arriscou. Dois palma o goleiro. Defesaça do Alakidi. É bom para de vez em quando dar aquela testada no goleirão. Falhou a zaga. Talisca está sem goleiro. Ele tentou por cima. Recebeu o Milatovic. Enquanto a gente está revendo aquela outra que o Cristiano Ronaldo teve. Chute de longe do Ramdi. Bola venenosa. Boa defesa do Alakidi. O Matheus. E se o Talisca faz esse gol? Tinha que ter pegado um pouquinho mais embaixo. Tentativa de tabela. Chegou nele de novo. Tianich cruzou na área. Olha o goleiro. O Alakidi. Vai bem ali o Godal. Antecipação ali no meio do Alkanam. Ganhou Alamri. Talisca vai direto. Gol! O Alnasser. Gol brasileiro Talisca. Artilheiro da Liga Árabe. Agora com 15 gols. Ele recebe do Alamri. E manda um canudo. Todo mundo esperava o cruzamento. E sai um chute rasante. Rasteiro cruzado. E na pé. Lava para o Miatovic. Amplia o Alnasser. Anderson Talisca. 2 para o Alnasser. 0 para o Aladala. Matheus Raimundo. Falta de intensidade do sistema defensivo do Aladala. Mata no peito. Bota no chão. Cruzamento na área. Falhava por ali a zaga. Completou ali o Godal. Com espaço para evoluir. A chegada é boa. CR7. Dominou. Pedalou. Foi para dentro. Bateu. GOOOOOOOL. Dele. Gol de Cristiano Ronaldo. Para o Alnasser. Na marca dos 20 minutos da etapa final. Passe do Talisca. O Cristiano Ronaldo recebe com liberdade. Pedala. Vai para dentro. De canhota. Fuzila. Rasteiro. Ampliando a vantagem do Alnasser no jogo. Ele olha para a marcação. Deixa o Aydar para trás. Olha para o goleiro. Finaliza cruzado. Ampliando a vantagem do Alnasser. Lindo. Gol de CR7. 3 para o Alnasser. 0 para o Al. Adala. Segundo terreno no jogo. O pai está on. De novo. Matheus Aymundo. Alfi cruzou lá dentro. Passou. Falhou o goleiro. Lênis bateu. Tira. Conan em cima da linha. Rebote do Edson. Já não vale mais nada. O goleirão agora foi mal demais. O Al-Aquidi. Olha lindo o lance ali do Alfi. Cruzamento foi bom. Foi mal ali o goleiro. Sobrou o Lênis. A bola. O gol. E o Lênis se enrolou todinho. Conan foi quem tirou. Não pode perder uma oportunidade dessa. Já é difícil. A abertura para o lado esquerdo. Cristiano Ronaldo faz a enfiada em profundidade. Sai do goleiro. A cobrança de falta é para o time do Al. Adala. Pedro. Acertou a barreira. Iaia. Boa enfiada de bola para o Talisca. Pintou na cara do goleiro. Gol! 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 De novo ele e o Talisca! Uma linda enfiada de bola. Fechou o brasileiro. Cara a cara com o Miatovic. Transformando a vitória do Alnacera em goleada. Linda enfiada de bola do Iaia. O Talisca se mexe e recebe na diagonal. E de canhota. Dá aquela cavadinha só para tirar do goleiro. Dois do CR7. Dois do Talisca. Quatro para o Alnacer. Zero para o Aladala. Lindo gol de Talisca. Matheus Raimundo. Talisca abre um pouco mais. Cai por dentro. Deixa o espaço para buscar a bola e receber o passo. Totalmente livre de marcação. Caindo nas costas. Dois do penais. Gran final. Si, epa. A ver se está habilitado. Para o terceiro se viene la pincha. Quiso hacerlo. Quiso hacerlo. Ah, bueno. Não sacou o defensor e caiu o quinto. Gol! Del Alnacer. Ayman Yaya. Tiene su premio. Si, premio a la constancia. A no creer que esto estaba ya cerrado. Y la verdad es que lo que hizo Godal. Lo que hizo la defensa de Aldalá. No tiene nombre. Cinco a ser una manita. Y aparece un gol que no es Talisca. Ni es el CR7. Para cerrar esta goleada. Yaya que había ingresado en el lugar de Alnayi en el primer tiempo. No había sido tan influyente. Pero una pelota larguísima. Que Talisca quiso definir así. Y que no le salió. Porque Miljatovic estuvo firme. Terminó con Yaya atacando la segunda pelota. En el 53 del segundo tiempo. Esto es ambición. Esto es hambre. Va la pelea. La ropa.